Fala meu parceiro e minha parceira, aqui é o Messias do canal, então vamos analisar esse YouTube. No meu primeiro mês trabalhando pela Hotmart, eu já fiz para mais de R$ 1.500,00, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com a internet sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link que eu deixei aqui na descrição. Então vamos analisar esse YouTube e o canal da vez é o canal do Tião da Pesca. Lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos, então deixa sua aqui nos comentários e vem comigo. Se você já gosta desse canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui na nossa comunidade e não saia daqui sem ativar o sino de notificações. Pessoal, como sempre, preciso passar três informações para você, então vamos aqui na aba vídeo. E a primeira informação que eu tenho que passar é saber qual o vídeo mais antigo do Tião. O vídeo mais antigo do Tião foi postado há um ano atrás e alcançou mil visualizações. Sabendo dessa informação, agora nós precisamos saber qual o vídeo mais popular. O vídeo mais popular foi postado há nove meses atrás e alcançou a marca de 1 milhão e 200 mil visualizações. Praticamente viralizou esse vídeo na internet. Sabendo dessa informação, agora nós precisamos saber qual o vídeo mais recente. O vídeo mais recente foi postado há 19 horas e já está aí com 5 mil visualizações. Sabendo de todas essas informações, agora sim, vamos aqui no nosso site de análise. Aqui no nosso site de análise, eu também preciso passar algumas informações para você. Primeira informação sobre o canal aqui do Tião da Pesca, que ele já postou há 408 vídeos. E hoje ele está aí com 109 mil inscritos no canal. Essa conta foi criada em 2020. Nos últimos 30 dias, ele conseguiu 5 mil novos inscritos. Teve um crescimento de 4%. Já as suas visualizações ficaram aí na média de 907 mil visualizações. Quase um milhão de views aí, o Tião bateu. Teve uma queda, na verdade, de 21%. Mas o que interessa para a gente aqui são esses números aqui. Esse aqui de baixo são seus ganhos anuais. Esse aqui de cima são seus ganhos mensais. Antes de fazermos aqui a simulação de ganho, nós precisamos saber quanto é que está o dólar hoje. Vou aqui no Google, pessoal, para saber dessa informação. Hoje, um dólar está custando R$ 5,54. Voltando aqui para o nosso site de análise, agora sim vamos fazer a simulação. Trazendo aqui a nossa calculadora para a tela, vamos aqui fazer a simulação de ganho mensal, pegando o menor valor, que é R$ 227,00, vezes R$ 5,54,00, que vai dar um total de R$ 1.257,58. Então, esse aqui seria o faturamento aproximado aí de ganhos mensais do Tião da Pesca. Eu acredito, pessoal, que quase aí, vamos dizer assim, com 1 milhão de views, ele está ganhando muito mais do que isso aqui, tá? O foco desse vídeo é apenas fazer uma simulação ou chegar ao mais próximo aí do seu faturamento. Vamos zerar tudo aqui, vamos fazer aqui a simulação de ganho anual do canal. R$ 2.700,00, vezes R$ 5,54,00, que vai dar um total de R$ 14.958,00. Esse aqui seria o valor aproximado de faturamento anual do canal. Se você gostou dessa análise, deixa teu like, se inscreve aqui no nosso canal e não sai daqui sem ativar as notificações do canal, tá? Espero que você tenha gostado dessa análise, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, fui!